De Otishan no cinema, entretenimento e autoconhecimento com Tiago. Namastê. Namastê. A gente acabou de assistir agora O Relógio na Casa da Parede ou qualquer coisa assim. Um filme que tem, é claro, bastante de queto. Toda a simbologia do filme é bastante de queto, mas toda a parte de magia, toda a parte do segredo, daquilo que é oculto, daquilo que é proibido, daquilo que é profano, daquilo que é... Nossa, é um monte, assim, bem digno do meu momento de queto no ascendente. Além da minha carequinha e o cavanhaque, né? Porque o cavanhaque é só por conta do queto, porque o queto é só a parte de baixo. Se fosse só araro, aí seria outra história. Bom, mas aí, o que tem bem de específico nesse filme, além do fato de ser um queto na Casa 8 e tal, é o aspecto do eclipse da lua. Não sei se vocês sabem, mas o eixo do araro e queto é onde fica a conjunção, o alinhamento do sol e da lua, quando elas estão no mesmo lugar. Ou tá a lua nova, ou tá a lua cheia, em cima do eixo do araro e do queto, isso dá o eclipse. Então, o eclipse, o araro e o queto, é justamente os eixos aonde ocorre a lua cheia e a lua nova. E isso vira eclipse, ok? Ó, tem até uma trilha sonora. Tem uma lua vermelha no filme, tem a ver com o tempo, a questão do tempo, a questão da guerra, a questão do passado, a questão de lidar com traumas do passado, a questão de fazer tudo o que é necessário para reverter a história. Então, esse é um filme que tem muitas simbologias do queto. E essa parte da lua tem a ver bastante com o aspecto da terra sendo o local fundamental. Se o sol representa mais o nosso, digamos assim, eu espiritual, a lua, em algum grau, representa mais o nosso eu material, no sentido encarnado da coisa. Então, esse aspecto da simbologia que existe do eclipse da lua, do sol, que existe no filme, é muito relacionado a essa ideia de fazer com que as coisas na terra sejam refeitas, tem a ver com memória. Agora que a gente tá falando e tá passando várias coisas da imagem e da sinografia do filme, né? Tem livro que voa, tem um monte de magia Harry Potter, etc. Tem um leão-gato, tem uma poltrona. Todos esses... Ai, a poltrona ali tá passando. Todos esses elementos são elementos bem interessantes pra gente ver como que um filme pode representar uma simbologia grande. Tem a questão do inseto, que o garoto principal do... Eu tô falando e tá acontecendo. Tem carta de baralho. É muito interessante a gente estudar de outros pra ver como que a simbologia de cada graja se manifesta simbolicamente através de um conhecimento que a gente, no geral, acha que é só um filme. Por exemplo, tem uma outra personagem no filme que é mais relacionado a Vênus, que é roxinha e tal, mas não cabe muito nesse vídeo, porque a gente tá querendo falar principalmente do Keto e da lua. Se vocês querem estudar o que é uma conjunção do Keto e Lua, num eclipse assim, num eclipse da lua, esse é um vídeo bem bom pra vocês verem a simbologia da casa 8 também. Espero que vocês gostem, tá no cinema agora. E bom, namastê aí pra vocês. Ah, tem abóbora também. Mas isso, vai lá. Vai que você vai ver bastante coisa nesse sentido, tá bom? Grato aí por assistir e até o próximo Jyotchi no cinema. Namastê. Calma com karma. Aprenda Jyotchi e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Transcrição e Legendas Paulo